Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura e hoje, como é segunda-feira, é dia de falar de alguns dos destaques que nós vamos mostrar aqui durante toda essa semana. Newton Silva, algumas dessas atrações que passam pelo programa durante a semana toda, Newton. Então, Domencio, nós vamos mostrar no quadro Diário de Criação o trabalho do Fabinho Porlacarge. Eu fui até o ateliê do Fabinho e o ateliê fica lá nos altos do bairro Glória e ele nos mostrou como é que é o processo de criação dele para fazer arte em discos de vinil. Pois, então tem ainda também o quadro Fotógrafos do Mundo, isso, Newton? É, e desta vez a gente vai mostrar as imagens do fotógrafo Tadeu Vilani em duas séries, cheias no Rio Uruguai e nas Ilhas do Pavão e dos Marinheiros, e a Ocupação Progresso, formada por famílias brasileiras e artianas. Bom, e durante toda a semana, como sempre, a gente recebe uma série de convidados aqui no nosso estúdio. Então, vamos falar hoje também da exposição Em Tempo, Magliani e eu, que está no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Bom, neste primeiro bloco nós conversamos com o maestro Cláudio Ribeiro, que se apresenta com a OSPA amanhã no Teatro São Pedro, e também com o músico Fabrício Gamboge, que está lançando neste sábado livro e CD, Eco em Horizonte. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Mas só, Fabrício, esse é um trabalho já de algum tempo, né? Foi um trabalho que tu finalizaste, que tu usaste como um trabalho de conclusão do teu mestrado, isso? Isso mesmo. Esse mestrado foi defendido em 2012 e o recital obrigatório, né, que faz parte do mestrado foi no final de 2011. De lá para cá, várias idas e vindas, enfim, a gente conseguiu finalizar o trabalho e eu disponibilizei na internet em dezembro passado, né? E agora, no próximo sábado, vai ser o lançamento desse trabalho, associado ao livro, então, que é uma adaptação da dissertação, né? É o texto da dissertação levemente modificado, a gente tentou mudar um pouquinho o tom do livro para deixar um pouquinho menos formal, né? Dentro daquela ideia de que o trabalho acadêmico, ele já estava pronto, já está lá na biblioteca da URGS, tudo certo. Então, a gente tentou fazer esse CD e esse livro como uma maneira também de alcançar a comunidade, tirar o trabalho da academia um pouco, né? Fabrício, está aqui o livro Eco em Horizonte, Forma, Estrutura e Processo em um ciclo de sete composições. Como é transformar em palavras, né? Esse momento, tanto da composição, do momento em que o músico, o compositor, está criando as suas canções, as suas músicas e também o momento em que é executado tudo isso, né? Você mostra um pouco disto aqui no livro? Isso. O livro, na hora de abordar a música, assim, é possível pegar um viés um pouco mais técnico e falar com mais objetividade, né? Compasso tal, acontece tal coisa. Isso tem no livro também, que a gente chama mais da parte de análise, assim. Então, tem exemplo de partitura, tem, ó, compasso tal, fiz tal coisa, aconteceu tal processo, enfim. Mas também, isso que tu fala na hora de dar esse mergulho mesmo e falar sobre as ideias que estão contidas na música, aí, às vezes, o assunto fica um pouco mais etéreo, né? Como a gente estava comentando antes, assim, um pouco mais poético, talvez. Mas dá para se apoiar também em muita gente que já escreveu, quer dizer, uma grande referência para escrever isso aí foi o John Cage, que foi um músico-compositor do século XX, super importante, norte-americano, que falava muito bem e com muita poesia de música. Então, ele é uma bela referência, assim, na hora de escrever dessa parte mais etérea mesmo, mais inatingível, assim, da música. Bom, e estamos falando sobre música contemporânea, né? Música de câmera contemporânea, é esse que tu... o tempo automático? Espero que sim, espero que sim. É uma música contemporânea, no mínimo, porque é uma música feita hoje, né? Um compositor está aqui, vivo, falando com vocês, né? Então, acho que só por aí, acho que já pode ser chamado de música contemporânea, né? Está sendo feita hoje. Acho que tem uma ideia também que perpassa todo o trabalho, que eu, pessoalmente, considero muito contemporânea, que é a ideia de tentar absorver esse mar de estímulos que a gente tem, né? Principalmente com a ferramenta da internet, assim, que tu está ouvindo música feita na tua cidade, de repente, tu está num link e já está vendo uma música que foi feita na Rússia 20 anos atrás, de repente, tu está vendo uma música pessoal de Gana fez há 15 dias. Então, é uma coisa... Como absorver tudo isso e como transformar isso em algo teu, em algo que seja a tua música, acho que é um dos desafios, assim, que a gente tem hoje em dia e foi uma das coisas que eu tentei fazer nesse trabalho. Lançamento vai ser quanto? Nesse sábado, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, vai ser um evento, sessão de autógrafos das 4 às 6 horas da tarde, com apresentação de uma música às 4h30 e às 5h30. A gente decidiu fazer dois horários, que é para quem não conseguir chegar no primeiro, assiste no segundo, né? É uma peça só, uma música só. Vai ser um trio violino, a Iris Andrade, o Oboel, o Júlio César Wagner, o Contrabaixo, a Ninha Freire, regidos pelo Lucas Alves, e a Gabi Benedikt, que é uma artista plástica aqui de Porto Alegre, que é responsável por todo o projeto gráfico, todas as aquarelas que fazem parte da linguagem do trabalho. Ela vai estar lá, pintando em tempo real, que foi como ela produziu as aquarelas, sempre ouvindo a música. Então, acho que vai ser um evento bacana. É extra, mais de uma sensorialidade da música, né? A música batendo de várias formas. E, trocando de assunto, vai indo para outras épocas, outras escolas da música clássica, nós temos mais um concerto da ótima da série Teatro São Pedro. Cláudio, dessa vez, contigo, regendo, né? Então, Domício, estou retornando à casa, sempre é bom, né? Eu que já trabalhei com o grupo já fixamente, alguns anos atrás, e me sinto muito à vontade, e nós teremos um concerto com quatro estilos diferentes. Nós temos o famoso concerto de violino de Beethoven, que será, terá o solo do violinista russo Dmitry Berlinski, nome consagrado mundialmente. E depois, na segunda parte, teremos obras bem diferentes. Brams, que é aquele estilo germânico, denso e tal. Depois, nós teremos Guerra Peixe, nosso compositor brasileiro, que pesquisou muito folclore, sobretudo nordestino. E terminamos com um russo também, moderno, que é o Prokofiev. Sua primeira sinfonia, que faz uma alegoria do estilo clássico Heiden-Mozar, só que com linguagem contemporânea. Cláudio, essas obras colocadas lado a lado, permitem ao público poder conhecer um pouco da história da música. Ah, certamente. E, além disso, tu muito bem notaste, tem também essa oportunidade de conviver com esses quatro estilos, dar uma variabilidade no escutar também. Você não fica só num estilo. O público tem essa oportunidade de conviver com outras linguagens, com outras estéticas, absorver outras mensagens. Você vai, por exemplo, notar no Guerra Peixe, um chachado típico brasileiro, o estilo de tocar da orquestra, por exemplo, imita os rabequistas de rua, de Olinda, de Recife e tal, etc. Então, a orquestra trazendo para dentro de si, um pouco da alma brasileira. É uma tendência, não é, Cláudio? Essa possibilidade de mostrar ao público um outro repertório que não é aquele que ele está historicamente acostumado. Pois é. Eu sempre coloquei, desde os meus anos de estudante ainda, no Instituto de Artes também, nosso da Universidade, sempre coloquei muita música brasileira. Nossos compositores aqui, os nossos gaúchos. Depois, quando estive à frente da hospital, nós gravamos um CD só de música do Rio Grande do Sul contemporânea, compostores, alguns já falecidos, e outros ainda em atividade. E só acho que essa preocupação, e meus conselhos do exterior também, eu sempre levo muita música brasileira, porque eu acho que a gente atua também, quando está em viagem, como um embaixador da sua terra, na verdade. Eu, pelo menos, sinto assim, levar um pouco da minha cultura, das minhas coisas, da minha identidade, da nossa identidade, para também compartilhar essas mensagens com outros povos. Em termos de formação musical também, você trabalha com essa questão da formação musical, é importante escutar uma grande variedade também, para a técnica do músico também, ser mais aprimorada, não estar trabalhando muito com o estilo. Tocaste num ponto super importante. A orquestra tem que passar por vários estilos, ela tem que dominar todos os estilos, porque uma orquestra, por exemplo, como a OSPA, que está no cenário internacional, recebe muitos artistas também convidados, o sujeito que chega à frente de uma orquestra, às vezes pela primeira vez, que vem de tal país, ele parte do pressuposto que aquele grupo local conheça como fazer vários estilos. Então, essa convivência com vários estilos vai dando para o músico esses conhecimentos de como abordar determinadas estéticas, determinadas mensagens, conteúdos musicais de diferentes escolas. Fabrício, pensando assim na tua formação lá dentro do Instituto de Artes, com a primeira graduação e depois o teu mestrado, esses elementos do clássico também passaram pela tua formação? Acho que sim, acho que sim, acho que passaram. Como eu tenho uma vivência muito forte na música popular também, como guitarrista, minha formação foi como guitarrista de rock, depois também como violonista de MPB, enfim, talvez não tenha... Não tenha essa vivência direta. É tão marcante, quer dizer, eu não vivi tanto o repertório clássico como o Maestro, por exemplo. Mas sim, fez parte, eu acho que, inclusive, eu cito como referência diversos compositores clássicos, talvez um pouco mais para o século XX, porque algumas coisas da linguagem da música clássica tenha ficado um pouco do período clássico, século XIX, século XVIII, enfim, tenha ficado... seja algo muito marcado, datado, talvez, no sentido de trazer para a música. Fica alguma coisa muito evidente. Pois é, eu falei aqui em música clássica, mas eu estava pensando na música orquestral. Isso, isso. Até por nos tratar de música orquestral também, quer dizer, eu acho que o básico que eu posso afirmar, com certeza, é que os procedimentos me interessaram muito na hora de fazer esse trabalho. E esses procedimentos, sim. Como é que o fulano pensa a música para fazer em determinada escola? Como é que se pensa a música em determinada região do mundo? Isso, sim. Isso foi uma coisa bem marcante para esse trabalho. Sim, porque você está trabalhando a questão da própria composição, né? Exatamente. Então, tem que pensar nesses métodos de composição. Exatamente. Mais do que o som, exatamente. Vou fazer uma melodia como o Beethoven faria. Não é essa a ideia. Mas como o Beethoven abordaria esse tipo de situação? Com que tipo de material ele lidaria? Mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido. Bom, então, vale lembrar, então, lançamento Eco em Horizonte do Fabrício Gamboge nos sábados às 16 horas da Levaria Cultura lá no Shopping Bourbon Country. E a gente tem OSPA amanhã a partir das 8h30 no Teatro São Pedro na Praça da Matriz, sem número. Cláudio e Fabrício, e agora a gente vai mostrar aqui na estação o quadro Arquivo do Estação. A gente sempre busca imagens e também entrevistas históricas para exibir no Estação Cultura. E hoje a gente vai rever um trecho de um programa da TVE exibido em 1984 com o poeta Mário Quintana. A ciranda rodava no meio do mundo No meio do mundo a ciranda rodava E quando a ciranda parava um segundo, um grilo sozinho no mundo cantava Daria três quadras o mundo acabava Daria três quadras num valo profundo Bem junto com a rua O mundo acabava Rodava a ciranda no meio do mundo E nosso senhor era ali que morava Por trás das estrelas cuidando do seu mundo E quando a ciranda por fim terminava E o silêncio em tudo era mais profundo Nosso senhor esperava Esperava Confiando as suas barbas de Pedro II Eu comecei a escrever com todo mundo que escreve É cedo, né? Porque a gente não escreve de um momento para o outro É uma maneira de ser Seu poeta é uma maneira de ser Mas eu sempre achei que as famílias não gostaram que o filho fosse poeta Porque o Ibiola foi uma família burguesa como a minha alta burguesia Era o meu filho doutor Aí eu um pouco estava ligando para isso Eu queria fazer verso Eu acho que ele é um poeta autêntico no sentido de dizer aquilo que ele sente Ele não se subordina às modas Não faz aquilo que está no momento que é a última palavra Ele faz aquilo que ele com a sua sensibilidade com o seu senso de humor acha que deve fazer Daí a originalidade da sua poesia Que é uma poesia que comove e até diverte pela delicadeza e pelo senso de humor A gente tem inspiração A coisa não é... A coisa já vem Mas o... Aquele repente vem Mas não é só o santo baixar, não é? É preciso a gente puxar o santo pelos pés, não é? Ah, aí que está a coisa Minha primeira namorada escutava-me com um mar de cachorrinho Vitor Todas as minhas grandes mentirinhas eram verdades para ela Para mim também Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo E na volta tem detalhes sobre a exposição em tempo Magliani e eu com o Omar de Barros Filho Ele já está aqui E a gente volta em seguida A Estação Cultura está de volta agora com Artes Visuais Três novas exposições do 4º Prêmio do Instituto Estadual de Artes Visuais estão em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana E nessa quarta-feira, a partir das 5h30 da tarde Os artistas Rogério Livi, Márcia de Antônio e Deco Costa conversam com o público As pinturas do artista Deco Costa podem ser vistas na Galeria Augusto Meyer Com o título Você Vai Gostar de Mim As obras revelam a associação de elementos típicos da internet, do vídeo, da televisão e do cinema Suas combinações reforçam as mudanças de um mundo em transformação E estão presentes situações de crítica a uma suposta manipulação da felicidade A Mostra Ádito de Márcia de Antônio está aberta à visitação no Espaço Maurício Rosenblatt Terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana Para a elaboração das obras, a fotógrafa partiu da ideia de buscar respostas para questões da existência Uma leitura de estados sensoriais e de ânimo estão presentes nas imagens clicadas A Fotogaleria Virgílio Calegari apresenta Voo de Rogério Livi São duas vertentes do trabalho do artista desenvolvido na última década Ele usa elementos naturais para compor desenhos bidimensionais em nanquim sobre papel E em busca da forma desejada, o artista utiliza estruturas tridimensionais Resultantes da observação de linhas em galhos descartados e recolhidos E outra exposição que está encartada em Porto Alegre é Em Tempo Magliani e Eu A Mostra pode ser vista no Margues e reúne desenhos da artista gráfica Maria Lídia Magliani E que pertencem à coleção de Omar de Barros Filho, tudo bem Omar? Tudo bem, é uma rara oportunidade que o Margues me proporcionou De mostrar pela primeira vez reunidos esses desenhos da Magliani Que de certa forma retratam um período muito importante da imprensa gaúcha e da imprensa brasileira Devo retornar aos anos 70 Quando eu era repórter da Folha da Manhã, da Calda Júnior Antiga Calda Júnior E a Maria Lídia Magliani era a nossa ilustradora na redação E naquela época o fazer jornal era bastante diferente do que é hoje, do que seria hoje Os editores se reuniam, determinavam os temas e pediam, eventualmente, quando não havia fotografia Ou quando era interesse do jornal ilustrar com algum desenho especial Pediam à Magliani que ela produzisse alguma coisa rapidamente Como o jornalismo sempre é rápido em qualquer época Enfim, esses desenhos que chegaram às minhas mãos pela própria autora na época Retratam flashes, digamos, da vida da nossa sociedade nos anos 70 Que você encontra ali, vai encontrar na exposição peças que mostram a política internacional Abordagens da questão da violência na nossa sociedade Uma crítica à ditadura A relação dos oprimidos com os opressores Enfim, é uma variedade, é um painel muito interessante Que agora sai da gaveta pela primeira vez, como eu disse E está à disposição das pessoas que... Lembrando que toda essa crítica é feita no período de ditadura Exatamente, o período... Isso também tem uma história que conta muito de como essas ilustrações originais foram para contigo E não existem outros por conta disso É, nós vivíamos nessa época, 72, 73, 74, 75, os momentos cruciais da ditadura Onde os momentos mais amargos e mais duros para quem ousava enfrentar Enfrentar as forças da escuridão, da opressão Eu, após encerrar a minha participação na Folha da Manhã Eu assumi, a partir de 75, a função de editor e repórter do jornal Versus Em São Paulo, que era um dos jornais mais importantes da esquerda E da imprensa alternativa brasileira Que reagia diante daquela... do regime de exceção Sobre o qual vivíamos na época Em 76, portanto, há exatos 40 anos Eu sou surpreendido, estava na redação, trabalhando Sou surpreendido pela visita da Magliani Que me trouxe, numa pasta vermelha 29 desenhos Que eram... retratavam toda aquela trajetória dela no jornalismo E apontava já para a futura tendência da pintura dela Quer dizer que ela estava ensaiando também os primeiros passos da vida dela Como uma artista Uma artista afrodescendente Uma mulher combativa Militante Sensível E eu percebi naquele momento A própria evolução do trabalho dela E selecionei imediatamente três ilustrações Que eu publiquei logo a seguir, o nosso encontro No próprio jornal Versus Pois é, a gente tem aqui algumas capas, né? É, perfeito Do jornal Versus E você está também colocando na exposição Alguns desses exemplares, né? É, exatamente Os jornais que eu selecionei da minha coleção São os exemplares em que a obra da Magliani aparece E que é, assim, já o extrato da obra da Magliani definitiva Que ficou para a posteridade Que são cabeças Pessoas em estado de pesadelo, de sofrimento Em plena amargura Que serviram para ilustrar Dois deles ilustraram a matéria sobre violência O cárcere, violência policial O cárcere, a falta de liberdade E um segundo que mostrava Eu dei uma capa, inclusive Uma quarta capa do jornal inteiro Para essa ilustração dela Para esse desenho dela Que era uma cabeça Toda ela coroada por fios elétricos E nós colocamos uma manchete Choque E ao pé da imagem Três pequenas histórias Que se passaram Num sanatório Num sanatório do Nordeste Histórias que foram escritas por um psiquiatra Vamos falar um pouquinho das capas também, né? Olha só Em julho e agosto de 78 A capa diz Os negros estão nas ruas E também tem um outro título Chamando Argentina O fascismo invisível Tive dela Isso mesmo Bom, acho que aí vale ressaltar também mais Eu te interrompendo Mas para acrescentar Fazer um adendo Dessa Do porquê Não só da qualidade E do trabalho da Magdalene Mas também da representatividade dela Nesses dois momentos Não só quanto O trabalho estético Não só a crítica Mas também o posicionamento dela Sendo mulher e negra E trazendo essas questões Ela sempre trabalhou com essas questões É Certamente ela escolheu o Versus O jornal Por isso Porque o jornal tinha Ela tinha Tinha essa identidade Com o jornal O jornal era extremamente criativo Era um jornal combativo E nunca abriu mão Da criação E da audácia Estética Talvez a grande marca dele Tenha sido realmente Essa Vanguarda estética Que ele em algum momento Significou Que ele reunia Talentosíssimos Colaboradores Ele inovou na proposta política Ao fazer uma Ao elaborar um programa Que buscava a unificação Da América Latina E que lutava Para que o Brasil Deixasse de virar as costas Para os problemas Da latino-americanos Tratou do assunto Da cultura Como poucos Os jornais Trataram Trouxe figuras Como o Eduardo Galeano Que era correspondente Do jornal No Exílio Lá em Barcelona Foi íntimo De Garcia Marques E de Cortácia Grandes nomes Enfim E aqui no Brasil Em São Paulo Onde funcionava a redação Reuniu gente Tanto da alta academia brasileira Quanto gente desconhecida Índios Pau de Arara Presidiários Que escreviam Com o coração E o jornal Tinha essa componente Em relação A questão afrodescendente Que nos ligou Muito com a Magliani Certamente Foi que o jornal Em algum momento Da trajetória Percebeu Que havia A necessidade De enfrentar A questão negra No Brasil Porque Não é só a cultura Que é branca A política Também é branca No país E nós já antecipamos Essa tendência Que hoje Já está Bastante avançada No Brasil Do reconhecimento Da dívida Que os brancos E a sociedade branca Tem com aqueles Que fizeram o Brasil No século XIX XVIII, XIX Com a escravidão E que ainda Possivelmente Ainda não se sentem Totalmente livres Então o que nós fizemos No jornal Nós criamos uma Junto com intelectuais negros Criamos uma sessão Que era editada Por jornalistas Intelectuais negros Chamada Afro-Latino-América Essa sessão Era uma sessão Livre Extremamente Agressiva Por que não dizer Até panfletária E ao mesmo tempo Literária E poética Onde nós Agrupávamos Esse grupo De pensadores negros Que revolucionaram A política no Brasil Como se vê agora Então o Afro-Latino-América Era realmente Um impacto Muito grande E ele acabou Encontrando expressão Na criação Do movimento Negro unificado Que influenciou As políticas públicas Nos últimos anos Aqui no país O Versos Era realmente Um jornal de vanguarda Foi o primeiro jornal A assumir Sob a ditadura A questão do socialismo O que nos rendeu Invasões Da polícia Prisões Até o que A mim Pessoalmente Feriram Não só porque A minha segurança Era totalmente Instável Mas porque Os três desenhos Da Magliani Que eu publiquei Acabaram desaparecendo Do acervo Como todo o acervo Visual do jornal Acabou sendo desaparecido Vale o que a gente Ainda tem em mãos Para ser mostrado Ainda hoje É uma história Que está sendo contada O pessoal pode ver Então lá no Margues Até o dia 15 de maio Meio Estação Cultura De hoje Fica por aqui A gente encerra o programa A gente encerra o programa